Música 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 Oi amor, passando só para lembrar que eu amo você E me espera só mais um pouquinho Que eu já estou chegando Música 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 Meu amor, hoje eu estou aqui, nesse lugar especial, nosso casamento Está tudo lindo, tudo muito especial Eu te amo, muito obrigado por você existir na minha vida Por você ser resposta na minha vida E eu estou aqui ansioso para a tua chegada Agradeço por todas as pessoas da nossa família Que sempre estavam conosco nos propósitos de oração Para que esse dia seja perfeito E pelo que eu olho em volta aqui Está tudo perfeito, meu amor Música 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 Estamos aqui para celebrar a união entre Rafael e Karina Pai queremos bem dizer o teu nome nessa manhã Entendendo o quanto o Senhor colaborou Trabalhou para estarmos aqui Que toda a cerimônia, toda ela Seja debaixo da tua graça Da tua permissão divina Através do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Música Meu amor E tudo o que se foi vivido Me preparou para você E o que começou em oração Terminou em união Pintou uma conexão diferente entre a gente Como descrever esse sentimento, né? Então, não há palavras para descrever Mas se mistura Em querer ter você sempre por perto É sentir segurança E dar segurança a você Simplesmente por te querer sempre bem É o seu corpo que não é meu Mas que sinto que é um pedaço do meu É o sentir que sua alma completa a minha E tudo que já se ouviu falar De bom sentimento É sentido porque você Existe e faz isso Muito bem Sem esforço algum Simplesmente, amor Te amo muito Obrigado por tudo Por você existir na minha vida Te amo Meu amor Finalmente estamos aqui Depois de dois anos e muitos processos Deus separou e nos guiou até esse dia tão especial Incrível olhar para trás e ver o quanto crescemos E olhar para frente Enxergando e pensando o quanto ainda vamos crescer Sou grata a Deus por ter colocado você na minha vida E por ter separado propósitos para que possamos seguir Obrigada por sempre estar ao meu lado Admiro o homem que você tem se tornado em Deus Ansiosa para dar início a nossa família Eu, você e Jesus Estarei sempre ao seu lado Para o que der e vier E te abraçar para o restante de nossas vidas Amo você Deus em tudo Esteja na vida, na casa de vocês E que vocês coloquem o Senhor em primeiro lugar sempre Quero desejar toda a felicidade para vocês Que vocês conquistem todos os sonhos Vocês são maravilhosos Um casal lindo E eu estou muito feliz por fazer parte disso Eu estou muito feliz que o meu amigo só ficava muito lindo Que Deus te abençoe Eu pedi tanto a Deus para que fizesse esse dia lindo para vocês Que a mamãe ama vocês dois Tá? Tchau 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 E quando ele disse que os dois deixaram de ser um individualmente Para serem uma só carne É para você entender, filho Que dentro daquilo que a sua individualidade Da profundidade de você querer ser você mesmo em tudo Você vai encontrar um lugar dentro do teu coração Para entender que não é mais você sozinho É com ela E ainda da mesma forma com você De dentro de toda individualidade Abrir mão da razão Se é que ela existe Só pelo amor Só pela condição de amar Porque vocês escolheram isso Deus cuidou de tudo, filho Você pode aplaudir Jesus para ver esse casal? Enquanto o pastor estava aqui ministrando Aí passa um filme, né? Na nossa mente, assim Das coisas que Eu e a Lúcia vivemos O quanto a Karina Presenciou e acompanhou E como ela veio Num momento certo na nossa vida E um presente de Deus, né? Quanto mais vocês se aproximarem de Deus Melhores vocês vão ficar Quando Deus é o centro de tudo Quando Deus é a base Quando a palavra de Deus é o nosso alicerce Que a prosperidade do Senhor esteja sobre a vida deles Hoje e para todo o sempre Amém Para a maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Para a minha dança A gente faz tudo pelos filhos Acabou de falar isso E que ele não teve isso que vocês estão tendo E isso é Para um pai Eu sinto o que ele sente É honrar vocês Sabe? É querer fazer o que é melhor O pastor pediu para que eu falasse de família Isso é falar de família Porque isso é família, sabe? Quando a gente se importa verdadeiramente com os filhos E os filhos amam os pais E cuidam dos pais Isso é família Senhor, eu abençoo Em o nome de Jesus A vida do Rafael A vida da Karina Eu abençoo em nome de Jesus Esse matrimônio Profetizo portas abertas Sobre a vida desse casal Eu oro em nome de Jesus Senhor Abençoando a entrada A saída O deitar e o levantar Dos teus filhos Que a bênção do Senhor Que a paz do Senhor Possa ser uma verdade Na vida de Karina Na vida de Rafael Em nome De Jesus Karina Rafael Que o Pai E o Filho E o Espírito Santo Sejam testemunhos de tudo Na vida de vocês Dá um agarro nele Nela de novo Aí vai I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a super tie Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand Finish my drink Say shall we dance Hell yeah You know I love you Did I ever tell you You make it better like that Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say I always feel like I'm nobody Who wants to fit in anyway Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear And you're making me feel Maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And let me feel From love by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby We had a party we don't wanna be at Turn the top but we can't hear ourselves Bitchin' Liz I'd rather kiss my back With all these people all around I'm with my baby Wait inside Na condição de ministro do evangelho Deus declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Thank you Um 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 Amém.